Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, eu me sinto gratificado toda vez que eu posso falar para os jovens e eu quero dizer para vocês que durante os meus tempos de universidade, eu não tive oportunidade naquela época de ouvir um empresário contar um case. Então, eu acho que na minha época a formação não era tão boa quanto pode ser nos dias de hoje. E a nossa empresa tem como princípio colaborar com a comunidade onde nós estamos inseridos e sempre que possível gostamos de contribuir, participar com os jovens com este evento de hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que na trajetória de nossas vidas nós sempre temos que tomar decisões em algum momento. E essas decisões não são fáceis de serem tomadas. E eu me recordo quando eu vim para Belo Horizonte aos 17 anos de idade, eu fui procurar um emprego e uma pessoa se dispôs a me ajudar a arrumar um emprego e ela me ofereceu dois empregos. Flávia, eu consegui para você um emprego no banco, o marido dela tinha uma participação no banco, mas o meu filho é recém-formado em engenharia, tem apenas 28 anos de idade, 27 anos de idade, uma empresa pequenininha, tem poucos funcionários, mas a empresa vai crescer. Então, naquele momento eu tive uma difícil decisão, porque o banco era um banco grande, um banco que tinha um certo market share pesado em Belo Horizonte, era uma instituição de muito nome, e a outra era uma desconhecida companhia de engenharia. Então, eu não sei porquê, procurei decidir e decidi por iniciar o meu primeiro emprego numa pequena empresa que estava também iniciando naquele momento. Então, eu preferi, naquele momento, correr o risco de ir para uma empresa pequena a trabalhar numa grande instituição. É uma decisão difícil, eu sei que todos vocês, em certos momentos, têm uma decisão difícil de eu vou trabalhar aqui ou ali, eu continuo nesse meu emprego, ou que alternativa eu tenho. Então, sempre nós estamos procurando tomar uma decisão em relação ao nosso futuro, e isso passa por uma decisão imediata no presente sobre o que você está fazendo no seu emprego. Então, eu permaneci dos 17 aos 22 anos de idade, eu permaneci nessa empresa. E ali eu tive um exemplo, que era possível, do nada, dois estagiários, dois recém-formados, iniciar um negócio sem nenhum dinheiro, mas com muita vontade de trabalhar, muita garra, e uma ideia inteligente. Então, eu fiquei nessa empresa durante cinco anos, e aí eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida de novo, porque todos nós vamos, anotem isso, vocês vão ter que tomar decisões na sua vida o tempo todo, o tempo todo vocês vão ter que tomar decisão. A decisão quer de família, se você vai namorar ou não, casar ou não, ter filho ou não, morar aqui ou ali, continuar com os seus pais ou não, a vida inteira é uma tomada de decisão. No seu emprego, qual departamento você quer trabalhar, enfim, são tomadas de decisões. Então, eu tomei uma decisão difícil, porque apesar de ter apenas 22 anos de idade, eu era o gerente de uma companhia que tinha 250 funcionários, eu ganhava muito bem. E até que eu percebi que nessa companhia de engenharia que eu trabalhava, eu percebi que existia um processo sucessório, em que o dono da companhia iria ali naquela companhia alocar o seu filho, que é uma pessoa brilhante, uma pessoa fantástica, ele trabalhou comigo durante dois anos, uma pessoa espetacular, que tinha toda a capacidade de gerenciar essa companhia. Então, eu senti que o meu horizonte ali estava um pouco curto, e eu achei preferível eu buscar um novo desafio. Então, eu deixei o meu emprego com benefícios, com um excelente salário, para ganhar um terço do salário que eu ganhava. Isso foi um problema, porque os meus familiares me condenaram. Não, isso não é possível. Como é que você deixa o emprego para ganhar um terço no outro emprego? Mas eu estava tranquilo. As pessoas não me compreenderam, mas eu sabia que eu tinha tomado a decisão certa. Então, eu fui trabalhar numa rede de supermercados, chamava EPA Supermercados. Era uma companhia muito grande. E eu fui trabalhar nessa empresa, a convite de um dos acionistas da companhia. Então, eu fui para ganhar menos, mas eu tive uma fantástica experiência. E ali, também eu compreendi que uma pessoa com garra, muito trabalho, força de vontade, mas uma boa ideia, seria possível prosperar e ter sucesso. Então, eu vi pela segunda vez na minha vida, um exemplo de empreendedores. Então, aquilo me tocou muito. Puxa vida, em dois empregos que eu tive, eu estou vendo essas oportunidades, pessoas que fizeram. Então, eu acho que eu teria chance também, de alguma forma, procurar empreender alguma coisa. E aquilo me motivou. Me motivou que aos 23 anos de idade, então, eu decidi abrir o meu negócio, igual foram os meus patrones anteriores. Então, nós abrimos a localização em 1973, comprei seis fuscas usados, 100% financiados, comprados a crédito. E começamos o negócio de aluguel de carros. E hoje se transformou na sexta maior empresa do mundo em aluguel de carros, a maior do hemisfério sul. E tem hoje mais de 100 mil carros, mais de 450 agências em nove países. Então, essa é a empresa que começou um dia com um cara que queria ser pianista e com o pai da Branca nele. Então, assim aconteceu. E eu vivi dois exemplos fantásticos nas empresas que eu trabalhei. Ou seja, quando alguém fala assim, ah, hoje é mais difícil abrir um negócio. Não, não, hoje é mais fácil do que antigamente. Hoje tem mais oportunidade do que antigamente. Hoje tem mais nicho de mercado, tem mais negócio, tem mais segmentação do que antes. Então, hoje tem mais chance de abrir um negócio do que antes. E os brasileiros, pela natureza deles, nós somos empreendedores. Talvez o Brasil, em todas as pesquisas que se faz, é um dos países com o maior índice de empreendedorismo do mundo. Então, por isso que eu tenho prazer de estar falando aqui para vocês. Porque aqui poderão estar grandes empreendedores que ainda não foram, vamos dizer, mordidos pela mosca azul. Mas que poderão ter um momento de despertar. Empreender é tomar riscos, ter um negócio é assumir riscos. E você sempre tem que tomar decisões difíceis. Você tem uma coisa que se chama concorrente, que você devia amar em vez de odiar. Porque graças aos seus concorrentes é que você melhora. Porque se não tivesse concorrente, não teria estímulo para você melhorar, ou fazer melhor, ou fazer diferente. Então, os nossos concorrentes eram muito bons e nos estimularam a que a gente sempre pudesse ser uma empresa de ponta. Como a Localize até hoje, considerada, nós somos uma empresa de elevada reputação. E nós somos hoje benchmark no mercado internacional. A Localize é a empresa mais lucrativa do mundo no setor de aluguel de carros. E tem a melhor qualidade de serviço em todo o mundo em aluguel de carros. Então, nós construímos uma coisa muito melhor do que existe hoje nos Estados Unidos ou na Europa. Sucesso custa dois, três casamentos. Sucesso custa afastamento dos filhos. Sucesso custa perda de amigos, dos seus hobbies prediletos. Então, sucesso custa caro. Custa caro. Então, vocês têm que pensar realmente o que vocês vão fazer. Porque não tem jeito de você, gratuitamente, facilmente, você obter sucesso sem sacrificar nada. Então, vocês têm que pensar realmente o que vocês vão fazer.